Mais monstros tão chegando para atormentar Os rangers tão aqui para contra-atacar Até o pé cada cidadão protegido Porque eu sou ranger vermelho Olha que discurso ridículo É todo teatro e media Na venda de shorts e camisa Rangers são astros no mundo que vencem qualquer briga Só não deixe o mundo saber que obrigamos os inimigos Quem sabe porquê? Ué, porque esse teatro é bem divertido E também porquê não é bem Parece demais, né? Recuro, então é por você que eles não repém Nós somos injustiça, vamos salvar vidas Outro clichê funcionou muito bem Usar da velas, mostrar muito tempo eu já derrotei Fiz um acordo benéfica a todos Então figurantes crescem muito bem Só fingirão Só percão Ou morrerão Todo domingo vão nos atacar Todo domingo vocês perderão Escravidão não, prefiro o termo cooperação Rá, rá, tô do lado vilão Rá, 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 que tem mãos Tô tentando roubar minha arma Figurante merda suponha no sugar Só tava esperando as câmeras ligarem para o mundo todo poder me assistir Patético achar que a gente não tem direito de existir Ele já tá morto Mas cadê minha arma? Que desgraça Acho que a minha arma divina foi roubada Acreditem e para complicar Meu pupilo acha que eu deveria Renunciar Ha, 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 ha Então você que assume meu lugar Só que espere Se olhe atentamente Não tem câmeras ou flashes E se esmagar seus órgãos na parede faz smash Rangers então Eu tô morrendo de fome, cês não tão não? Uma criança perdendo mais velho Acha que o monstro invadiu a sua cara Groto e se pára Mesmo matou cada líder, acredite, não restou mais nada Cê roubou o reconfigurante E a minha agenda tá lotada Não tem segredo Ele era fraco, escolheu a carreira errada Assuna no dia quando eu te conheci Um bandido estressado e sem cicatriz Era seu rato de rua Lula e tudo foi um monstro ruim Foi, foi, foi então que eu te ofereci O poder pra poder destruir Se vingado é um truque terrível que bateu o gol e fez seu tomar paradinho Eu dirava que já tinha matado com a dolinha da música e ainda existiam Devia gastar apenas segurantes que eram os atos sobre a minha pedia Pelo visto eu tava enganado De alguma forma eu sobreviveu Era a primeira vez em muito tempo Um doce Lenges morreu Esse toca Acabei de perder meu companheiro Cê tem a mínima noção De como eu me sinto agora Ele tinha autor ideal Pra me deixar bem na foto Agora não vou ficar perfeito na minha pose de vitória Olá Ranges Se me perdo é por tá coberto de sangue Eu não ando de bombô Então escuta na voz Esqueço a norte do azul Pois tem algo mais importante Eu acabei de perceber que tem um traidor entre nós Go Go Loser Rangers Lute sabendo que esse palco não é seu Go Go Loser Rangers O ERA sempre vence e esse ERA sou Eu Alofotes e os Clutch sempre vão procurar Eu Ninguém vai discordar se o maior ERA escolher Entendeu a justiça que sou eu Entendeu a justiça que sou eu Tchau 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 Tchau